Oi gente, eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o meu material 2019, já organizado. Primeiro, eu vou mostrar o meu estúdio. Gente, ó, esse estúdio aqui e minha mochila e essa pasta aqui, a gente usa ela desde 2017. E essa pasta aqui também. Então, tipo, aí eu fiquei reciclando os meus materiais escolares. Só o fone que nunca dá certo de reciclar. Eu nunca dou fone, então a gente sempre quer. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês o meu estúdio. Na lista de materiais do meu colégio, eu tava pedindo 24 cores. Eu também quis comprar umas coisinhas a mais, como por exemplo, esse lápis e esse aqui. Gente, esse adesivo a gente comprou e meu pai imprimiu. Esse adesivo é pra identificar que esse material é meu. Olha aqui meu nome. Olha, gente, todos estão identificados. Ah, gente, é bom ter 24 lápis, porque tem todas as cores. Imagina 60 lápis que eu vi lá na loja. Aqui, gente, eu tenho os meus rostites. Eu coloquei um colabastão, não sei como que ficou. Eu tenho uma régua transparente de 20 centímetros. Um marca-texto que é do meu inglês. Aqui, não sei se ainda vai ser. Eu tenho umas marca-textos aqui também. Que tem esse roxo pastel. Esse rosa pastel. Esse azul pastel. Eu amo colorado pastel. Esse roxo normal. E esse rosa... Não sei se a colabastinha é pequena. Aí eu tenho o grafite. Que ele é 02. Que a minha lapiseira é de grafite grosso. É bem grande, né, gente? Ele é bem... Grandão. Eu prefiro eles, porque... É que nem lápis, né? Então... E também já tem o apontador. Antigamente. Essa borracha minha também já tá bem velhinha. Eu tentei fazer ela ficar quadrada. Mas ficou assim. Rosa, né? Tem esse aqui também, que é uma borracha. E apontador. Que eu achei muito legal quando eu vi lá na loja. E eu quis comprar. Na lista de materiais também. Que ela pedindo quatro lápis triangulares. De escrever. Mas eu não aguentei. Eu tinha que comprar esse lápis. Gente, ele é de arco-íris. Eu acho muito bonito. Ele também tá identificado aqui meu nome. Não é com a etiqueta. Mas tá identificado. Olha, ele é de arco-íris. Cheio de estrelinhas. Gente, eu achei muito bonito. E eu ainda nem apontei ele. A borrachinha azul, né? Eu perdi o ferido. Gente, essa caneta aqui. Vocês não vão acreditar se eu falar. Mas é verdade. Eu ganhei ela de brinde. Porque como tem todos os irmãos pra comprar. Ficou meio caro, né? Aí o homem deu um brindezinho pra gente. Deu uma caneta assim pra mim. E uma caneta que apaga pro dedo. Ela é difícil de enfiar aqui, né? Por causa da tampa. Mas... Enfio. Aí aqui tem a cola líquida. Um tubo. E a calabação que eu falei pra vocês. Ah! E gente, isso aqui de Flamengo é muito grande. Eu adoro Flamengo. É uma caneta. Eu não lembro se eu falei. Mas tô falando agora. Gente, aqui tem a minha tesoura. Que vai ser rosa. Que tá escrito aqui. Rafaela? Tem. Tá aqui. Uma marca testa que a gente vai mostrar pra vocês. Ah! Aqui também tem o meu fone. Que eu não vou guardar no estúdio, mas é um fone. Gente, eu levo o fone pra escola. Quando pede, né? Eu prefiro deixar ele no chão. Porque tem as aulas de informática que você tem que levar o fone pra poder escutar as coisas do computador. Porque tem muita gente na sala. Então se ficar todo mundo escutando sem o fone, vai ficar meio embaralhado. Deixa eu deixar aqui o fone. E só vou pôr aqui. E eu vou mostrar agora o meu estojo de artes pra vocês. Gente, esse estojo é o que eu uso pro dia a dia. E esse é o estojo pra artes. Gente, isso aqui é muito grande. Vocês não tem noção tanto que esse livro era grande. Olha isso. E isso aqui também é muito grande. Quando eu assinou na loja, eu achei muito, muito essa cor. E tá. E é claro, esse aqui, já que é grande. A etiqueta também tem que ser grande, né, gente? Ó, tá escrito Rafaela Ferreira e o unicórniozinho. Aqui, nesse estojo, tem um lápis 2B e um lápis 6B. Tem também canetinhas. Uma canetinha. Uma canetinha. Uma canetinha. Uma canetinha. Uma canetinha. Uma canetinha compactor. Uma lana e várias. A cola bastão. E a cola líquida. Já mostrou. Gente, tá tudo identificado com o meu nome. É porque aquele lá é um desses estojos agora não eu deixo. Aqui tem um apontador Tem uma tesoura Gente, essa tesoura dela era pra ser dos meninos Só que ninguém usa, eu peguei ela também Eu gosto de ajuda do mesmo jeito E aqui tem a unha borracha Rosa Eu gostei também porque eu acho o laranja muito bonito Gente, alguém conhece o Itú? Quando eu comprei esse aqui, eu lembrei de Itú E eu vou falar pra vocês uma coisa que quando eu fui lá Que eu vi É um orelhão gigante Assim, gente, ninguém usa, né? Mas é gigante Quase a hora dessa mesa Mas é gigante, gente Muito grande Aí eu lembrei porque é o tamanho desse zíper Só podia ser coisa de Itú Itú tem várias coisas grandes Tem um lápis que a gente compra também desse tamanho Do tamanho do nariz do Pinóquio, por exemplo Nossa! É muito grande e tinha seis cores Eu comprei, um era quatro Ah, tanto faz Só sei que eu comprei várias cores Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus cadernos Como sempre Caderno laranja Quadriculado De matemática De noventa e seis folhas Também tem identificado o meu nome Tudo tem identificado o meu nome Esse aqui, gente A moça até perguntou assim Você vai querer de mim ou você vai querer esse aqui mesmo? Aí eu falei Eu vou querer esse aqui mesmo Porque olha isso Olha É de forma linda É muito bonita E combina com a minha caneta Aí tem adesivo Na frente E atrás Eu amo adesivo E a capa é assim Ele é de Oitenta folhas E é pra alguma matéria Só sei como é quadriculado Que é de matemática Mas esse aqui eu não sei pra que matéria A professora aqui decide Tem esse aqui da Minnie De quarenta e oito folhas Que tem adesivo na frente E atrás Ele é todo de bolinho de cima E ele também é pra alguma matéria Que eu não sei qual que é Porque a professora aqui decide Aqui Não tem muitos detalhes aqui Não é decorado O Guilherme tá falando a mesma coisa Tem esse aqui também Do Mickey E da Minnie Eu gosto muito dele, sabe? Também é quarenta e oito folhas Esse aqui é só de contação de zero Ah, o que é de quarenta e oito Tem os mesmos adesivos Que esse na frente e atrás Gente, é listrado É listrado É muito bonito E ele aberta assim As páginas deles Mesmo que tudo Não sei que matéria Tá mais Aqui Meus cadernos Eu vou mostrar Aqui também tem Bloco artístico Papéis coloridos Dois Só quantos foram aqui Oito cores Aí ele pediu dois Identificado o meu nome Dois Quartos Cores Agora eu vou mostrar a minha pasta de... Nossa, eu nunca percebi que tinha isso aqui Vou mostrar a minha pasta de... Vou mostrar a minha pasta de... Produção textual É essa Gente, olha que detalhe lindo, né? Eu... Aqui tem o meu nome E uma foto minha Que deu... Demorou muito pra poder imprimir isso Aqui tem o nome escrito Era pra ter escrito o nome aqui também Mas Aqui tem essa aqui Que é desde 2016 Gente Eu uso isso daqui desde o primeiro ano É uma pasta de artes Que eu vou usar ela pra artes Que ela... Era pra ter dez envelopes Mas a gente acabou todo mais Porque tava precisando Aqui eu também tenho uma pasta Que eu usava desde 2017 Esse ano também Eu queria dar uma decoradinha nela Ano passado no caso, né? 2018 Queria ter dado uma decoradinha nela Só que todo o brilho saiu Aí ela ficou só vermelha mesmo Só um pouquinho de brilho Tem o meu nome escrito Aqui Tem aqui atrás E ela é assim Outra adesiva de unicórnio E esse adesivo aqui, gente Ele é de 2017 também Por isso que ele tá aqui Esse ano que eu quis pôr O meu nome aqui fora Só porque esse afeto é mais fácil de achar Aqui eu tenho uma pasta Pra pular as minhas folhas F1, F2 Esses tem Eu não sei o nome Eu quis ela preta mesmo Preta não, cinza Eu tenho ela desde 2008 Eu comprei ela ano passado Eu tenho essa pasta de circulares Desde que eu era de 2017 Do seu jogo do ano E eu tenho essa aqui Que eu ainda não sei pra que que vai ser E tenho essa que é a pasta de avaliações Que também é 2017 Só essa que é nova Agora eu vou mostrar pra vocês A minha pasta de artes A minha pasta Ela também é bem antiga Quando eu ainda nem tinha algo Que tinha que lavar pasta Assim Eu acho que eu tinha essa pasta Desde infantil, gente Aqui eu tenho O Big Giz de cera triangular Eu quis deixar ela aqui Porque se eu tirar da caixinha E pôr aqui dentro Vai sujar tudo E os Giz de cera vão quebrar Eu tava até pensando Tipo, aqui A caixinha, né? Mas eu acho que não vai caber Não vai ficar legal Tem essa revista Que tava pedindo Super interessante Eu peguei dessa aqui Que era kit Quem tem em casa Tem também Folha branca Canção De desenho Pediu três blocos Na lista Tem o Canção Só que colorido Oito cores Igual aquele Que eu mostrei pra vocês No início do vídeo Só que essas São as folhas Soltas E aqui a pasta Com o outro Adesivo De uniform Então gente Sempre gostaram E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma